Banco Central, Bacen, DENIT, Polícia Federal e INSS, o que esses concursos têm em comum? A banca? O salário? A sazonalidade? A dificuldade? Ei galera, meu nome é Zander, eu tô aqui pra falar hoje com você que tá se preparando pra um concurso que paga nível médio em torno de 3, 4 mil reais até 9 mil reais nível superior 6, 7 mil até 22, 24 mil reais Tô aqui pra falar hoje com você que tá se preparando pra encarar uma média de 200, 300, às vezes mil, às vezes 2 mil candidatos por vaga E respondendo a pergunta no início do vídeo, sim, esses concursos têm em comum as bancas, são todas CESP com exceção do DENIT que é a ESAF, mas no nível de dificuldade é muito parecido de todos esses concursos Eles também têm em comum a faixa salarial, têm em comum agora a sazonalidade, porque vão acontecer todos eles na sequência E têm em comum a carreira que é administrativa, mas não é só sobre isso, isso não é o grande pro do gato Eles têm em comum matérias correlatas E é justamente sobre isso que eu quero falar com você Eu quero te dizer que você pode sim se preparar pra um desses concursos e ao mesmo tempo se preparar pra todos esses concursos Eu quero te dizer que ao se preparar pra Banco Central, você pode se preparar pra Ministério Público, pra DENIT, pra Polícia Federal Pra inclusive o INSS que vai retornar agora em 2018, 2019 Na verdade, eu tô falando com você, é sobre planejamento Eu tô falando com você sobre estratégia E planejamento é importante porque a gente é acostumado a fixar metas Mas metas sem planejamento são apenas desejos Eu já falei com você em outro vídeo, a primeira coisa que você precisa é sempre clareza Clareza é saber quando você vai passar, em qual concurso você vai passar, qual carreira você vai trabalhar Quanto você quer ganhar, por que você quer esse concurso Por que você quer essa transformação Pra banca não importa, na verdade, se você estuda 200 horas, 300, 500 horas Não importa se você faz mil, dois mil, cinco mil exercícios Pouco importa quantas páginas de apostilas você leu O que importa pra banca é fazer o bendito X no lugar certo E tudo isso se traduz em qualidade de estudo Eu tô aqui hoje pra te falar sobre um método científico Pra você garantir a sua aprovação em até dois anos E eu sei, você ouviu falar em garantia de aprovação Você já acha que isso não pode ser verdade Você já fica desconfiado Você já acha que isso é bom demais pra ser verdade Se eu não tivesse aplicado isso em centenas de pessoas E visto a transformação, eu também acharia Bom demais pra ser verdade garantia de aprovação em até dois anos Mas pra que você entenda que isso aqui não se trata de mágica De esoterismo É só ciência mesmo aplicada Eu peço que você fique comigo até o final do vídeo Pra que eu possa te explicar como isso funciona E antes de mais nada Eu vou te explicar como eu cheguei nesse método No recorrer do tempo Eu fui convivendo com muitos concursantos de diversas áreas Desde concursos como Banco do Brasil Correios Até delegado Receita Auditor E foi interessante porque Não importa o concurso que você vai fazer O concurso que você quer As dificuldades são você adquirir proficiência nas matérias A proficiência necessária O nível de conhecimento necessário Pra lograr a aprovação Essas dificuldades são sempre muito semelhantes A primeira grande dificuldade é você se manter focado Estudando por um longo tempo Mesmo sem ter edital apontado Sim Porque você não consegue lograr aprovação em grandes concursos Estudando assim que abre o edital A não ser que você faça algo muito importante Que eu vou te explicar mais pra frente O segundo grande desafio É você utilizar métodos mensuráveis de estudo Sim, você precisa saber se você está evoluindo E se não está evoluindo Qual é o problema Se você não é bom em um determinado conteúdo Quantas horas você dedicou a ele E quantas horas você pode dedicar pra que você fique bom E a terceira grande dificuldade é ter a sorte De ter vencido todo o conteúdo programático Antes do lançamento do teu edital A grande questão é que às vezes você não tem tempo de se tornar especialista Nesse grupo de matérias E você faz uma prova e chega no Quase 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 fui aprovado Quase fui classificado Fui classificado Mas não fui chamado Quase O que fazer diante do Quase Eu vou te dizer o que muitas pessoas fazem A maioria delas Diante do Quase Pensa Um Nossa, eu vou continuar estudando Porque daqui a dois anos sai um novo concurso Talvez daqui a quatro anos E aí eu vou estar preparado Só que essas pessoas não aguentam Desistem Após três, quatro, cinco meses Outras pessoas desistem na hora Uma hora que aparecer um concurso bom Eu vou lá e faço E ainda tem as pessoas que Aleatoriamente Começam a estudar para um outro concurso Mas o único critério que elas levam em mente é O que está mais próximo de acontecer Não se preocupem com mais nenhum critério E todas essas pessoas têm em comum o fato de que Não logram a aprovação E não logram Porque cometem na essência o mesmo erro É o que eu chamo de concurseiro pipoca É o cara que joga fora Horas de estudo Joga fora muitas matérias Porque ele sai estudando aleatoriamente Para um concurso ou para outro concurso Ele trabalha sem estratégia Ele é aquele cara que acredita que Ler o número de páginas Vai garantir a aprovação Assistir ao número de horas de aula Ou fazer o número de exercícios É o cara que acha que pegou uma ficha Está numa fila E que uma hora Por ter pego essa ficha Uma hora Ele vai ser chamado Basta que ele seja resiliente E aguarde a sua vez E eu vi durante esse meio tempo O relato de centenas de pessoas Falando de frustração Sim, por que frustração? Porque o tempo não para Enquanto você está nesse caos Os teus filhos envelhecem Teus pais envelhecem Você envelhece Quantos natais vão passando Aniversários E você é na mesma situação Contando trocado Contando moeda Ou se não for um caos financeiro Num caos emocional Porque não está feliz Fazendo o que você está fazendo Ou porque está acumulando Um grande número de decepções Não enxergam uma evolução Isso é quase uma máxima E foi nesse momento Que eu decidi Que eu queria fazer mais Do que ser professor Eu queria criar um método Que conseguisse universalizar Aplicar todos os princípios Que fossem base Para um trabalho estratégico De alcance de objetivo De resultado Nesse caso A nomeação Que implica resultados de conhecimento Aprofundamento Níveis de conhecimento Que implica determinados Pilares Esse método eu chamei De edificando conhecimento E os pilares desse método São muito simples Primeiro é foco Você vai olhar Qual carreira você quer Qual salário você quer O motivo que você quer Aquilo E você vai ser fiel Aquele Aquela grade De matérias De conhecimento A segunda coisa É mensuração Você precisa mensurar Tudo o que você faz Quanto tempo você precisa Para vencer o edital Quanto tempo você precisa Para adquirir Um nível elevado De conhecimento Em cada tópico Do edital Quantas horas Você dedicou Você não tem proficiência Em tal matéria Quantas horas Você dedicou a ela Quantas precisará Dedicar O terceiro pilar O terceiro pilar É especialização Por que tudo isso? Porque você vai trabalhar Para se tornar Um especialista Nas matérias E não apenas Um aprovado Em concurso Quarto pilar É a estratégia Você vai sempre Trabalhar De forma Estratégica Com planejamento E não apenas Com metas Soltas E a quinta coisa É o controle Emocional E isso por si só O método É aplicado Causou transformação Em centenas De pessoas Porque viram Que você Realizando um estudo De forma inteligente O resultado Acontece Você tem todas as Condições De adquirir Sucesso Basta que você Trabalhe De forma Científica Com método Mensurando Os teus Resultados E foi nesse momento Ao ver a aplicação Desse método Em centenas de pessoas Que eu decidi Abrir mão De um mercado Consolidado Que eu já tinha Como mercadólogo Como empresário Na área de comunicação E fui Me dedicar A trabalhar Com Essa Transformação Na vida Das pessoas Em ajudar As pessoas A alcançarem Os seus Respectivos Potenciais Na verdade Eu venho De família Muito pobre Minha mãe Me criou Com salário De empregada Doméstica E até Eu consegui Depois de muito Esforço Boas posições Em grandes Multinacionais Eu vivia Contando dinheiro Eu vivia Contando os trocadinhos Vivia com Conta atrasada Eu verdadeiramente Acredito Que todo mundo Merece A chance De ter A sua Independência Financeira E é por isso Que eu me dedico A essa Atividade E é claro que agora Você deve estar se perguntando Como que você faz Para aplicar Esse método Eu vou te falar Antes disso O que você não deve fazer De jeito nenhum Primeiro Você não deve ser pipoca Você não deve pipocar De um concurso Por outro A partir de agora Você vai ser fiel Vai escolher uma carreira E vai ser fiel A essa carreira Vai se tornar Um especialista Nessa carreira Segunda coisa Você vai parar Há de terceirizar A responsabilidade Pelo teu aprendizado Não é da apostila Não é da videoaula A responsabilidade Pelo teu aprendizado Não é dos exercícios É sua É a sua responsabilidade De poder trabalhar Com todos esses operadores E outros De forma estratégica Para suprir As tuas necessidades De conhecimento A terceira Grande coisa Que você não vai fazer Jamais vai trabalhar Sem mensurar Você vai mensurar Cada momento Em que você Assiste aula Ou que você Estuda Você vai parar De acreditar em mitos Como fila De concurso Não se vai parar De criar essas bobagens Vai trabalhar Mensurando Você vai trabalhar Para daqui a tantos meses Estar pronto Em tantas matérias E para isso Estar apto A fazer Tais e tais Concursos Eu tenho certeza Que você se identificou Com algum desses problemas Ou você é um pipoca Que fica fazendo Concurso De um lado para o outro Não é fiel A uma carreira A um grupo De matérias Ou então Você é aquele Que realmente Pegou a fichinha E está esperando É o concurseiro esperança E a grande pergunta É o que você Você pode fazer A partir de hoje A partir de hoje Você pode estudar Matérias correlatas Virar especialista Num grupo de matérias A partir de hoje Você pode Mensurar Todo o esforço E todo o objetivo A partir de hoje Você pode trabalhar Para se tornar Um atleta Prestes A encarar Competições É isso É isso que você Vai fazer Como se fosse Um Anderson Silva Como se fosse Um Diego Hipólito Da vida Você é um atleta E é claro Que eu adoraria Desmembrar isso aqui Para você Todas as matérias Todos os conhecimentos Todos os métodos Fazer isso em 10, 20 Não sei quantos minutos Eu estou aqui ainda Mas não É impossível Fazer isso em 10, 20, 30 minutos É impossível fazer isso É por isso Que eu vou Que eu criei esse método E criei a forma De trabalhar esse método Em curso Com acompanhamento E é o que eu vou Te apresentar agora Eu vou dar oportunidade Para alguns de vocês Para que alguns de vocês Possam dar um passo à frente Para que alguns de vocês Possam fazer um trabalho Com acompanhamento Para lograr De forma mais rápida E mais objetiva Os seus objetivos A aprovação A nomeação Em concurso público Hoje eu estou lançando As pré-matrículas Do extensivo Carreiras administrativas É um curso Que basicamente Se divide em 3 módulos Módulo 1 Você vai aprender A estudar Vai aprender Estratégias de estudo Módulo 2 Vai aprender Uma gama De matérias Que são Comuns Em carreiras administrativas Português Raciocinológico Informática Direito administrativo Direito constitucional Vai aprender Gestão de pessoas Arquivologia São matérias que realmente Você vai aprender De forma ampla Para você poder Ter o conhecimento Necessário Para fazer Os principais concursos Das carreiras Administrativas Tudo isso que eu te falei Tudo isso que eu te falei Até agora É o que está dentro Desses 3 módulos O terceiro módulo É um módulo Basicamente Que é dedicado A trabalhar Com mensuração Você vai aprender Acompanhamento E métrica Da tua evolução Nos estudos Nesse módulo 2 Em que você vai trabalhar Os conteúdos Você vai trabalhar Eles de forma De forma ampla Para poder Estar apto A diversos Concursos Na carreira administrativa Além disso Você vai ter Aulas ao vivo Comigo Aulas periódicas Durante um período De um ano E a cada abertura De edital Carreiras administrativas Desses concursos Principalmente Desses Que eu citei Para você Você vai ter Aulas intensivas Comigo Ao vivo E ainda Esse curso Tem diversos Bônus exclusivos Um deles É acesso Aos intensivos INSS E Banco Central Acesso Imediato Banco Central Tem gravação É INSS Está gravado Logo nós vamos ter Outros intensivos Também Como já se tem Ministério Público Tudo mais Polícia Federal Acesso A curso de questões Oficinas Específicas E eventuais Intensivos De carreiras Administrativas Como segundo bônus Você vai ter acesso A módulos Para te ensinar A fazer anotações Dinâmicas Leitura dinâmica E mapa mental E o terceiro bônus Que você vai ter É acesso a grupos Exclusivos No Facebook E no Whatsapp Um grupo exclusivo Com acesso direto A mim Para que eu possa Passar orientações Periódicas Para você Tudo isso Tudo isso Acesso por Dois anos Aulas gravadas Aulas ao vivo Durante um ano E nas aberturas De editais Acesso A cinco Preparação Para cinco Concursos Cursos de questões Oficinas Tudo isso Só acesso Aos cinco cursos Já seria Mais de mil reais Os cursos de questões Já seria mais que isso Além disso As orientações Tudo isso Por apenas Dois mil E quatrocentos reais A tua Nomeação A tua Independência Financeira Um trabalho Programático Científico Aplicado Durante dois anos Por menos de Cinquenta por cento Do salário Que você vai ter Em qualquer um Desses cargos Alguns cargos Menos de vinte por cento Do seu salário Mas esse curso Não é barato Por isso Ele é barato Se você for pensar Quanto custa Não fazer esse curso Quanto custa O tempo Em que teu filho Envelhece Teus pais Envelhecem Você envelhece Que você passa O natal O ano novo Ou as férias Da forma como você Não quer Passa perrengues Financeiros Quanto custa Esse tempo É por isso Que esse curso É barato Mas Eu estou em pré-matrícula E foi isso Que eu anunciei No início desse vídeo São pré-matrículas Para as carreiras Administrativas Nessa pré-matrícula Você vai ter um desconto E exclusivo Só que atenção A pré-matrícula No último curso Que eu lancei Eu não tomei Esse cuidado E aí As vagas Terminaram Todas em pré-matrícula Eu não cheguei A abrir o curso Não cheguei A abrir o curso Dessa vez Eu separei Algumas vagas Para a pré-matrícula E algumas vagas Que vão ser Na matrícula Com valor maior Então são poucas vagas Com esse valor Que eu vou te passar agora Ao invés de pagar R$2.400 Você vai pagar R$1.140 Podendo parcelar Em 12 vezes De R$95 No cartão de crédito Ou então A vista R$890 Isso Por dois anos De acesso A cinco cursos A um trabalho Com um método A toda essa preparação Agora É importante que você entenda Assim São pouquíssimas Vagas Realmente E eu sei que agora Você está pensando Poxa Faz sentido Essa forma de trabalhar Faz sentido Claro Estudar Com métricas Matérias Correlatas A diversos concursos Ué Científico E faz muito Sentido O que você pode Barato Nossa senhora Cinco preparações É muito barato Aula ao vivo ainda Questões Oficinas Aprendizado Sobre como estudar É muito barato Você pode estar pensando Mas e se Não der certo E se E se Eu não me adaptar E se não ocorrer Os concursos Citados Esse curso Não é bom Apenas por ser Científico Ser um método Muito prático E científico Ele é bom Porque ele tem Garantias Exclusivas A primeira garantia Que você tem A garantia De satisfação Você vai ter Quinze dias De acesso Você pagou Tem quinze dias De acesso Se você não gostar Se você não gostar Você só manda um e-mail E eu devolvo O teu dinheiro Integralmente A segunda garantia É a garantia De realização De pelo menos Três Desses concursos Você vai ter Acesso A dois anos Desse curso Se em dois anos Não teve três Desses cinco Concursos Que eu anunciei Aqui Se não tiver Três Pelo menos Desses cinco Você continua Com acesso Eu garanto Que você vai fazer No mínimo Três Desses concursos Comigo Muito próximo De você Agora o terceiro É o nosso Seguro A aprovação O curso Tem garantia Tem acesso De dois anos Se em dois anos Você não For aprovado Estudou comigo Dois anos Não foi aprovado Você tem Mais um ano De acesso Gratuito Com intervenções Minhas Durante esse um ano Pra garantir A tua aprovação Deixa eu repetir Quais são as formas De você perder O seu acesso Após efetuar O pagamento É muito simples Primeira forma De perder acesso É após dois anos Você ser aprovado Aí perdeu o acesso Segunda forma De perder acesso Se você ficar Mais de 90 dias Sem acessar O curso Isso é válido Pra todos os meus cursos Ficou mais de Três meses Sem acessar Você é desligado Do curso Claro Eu preciso de você Não existe mágica Tem que ter O teu trabalho Terceira forma De você perder O seu acesso É após Três anos A contar Da data Da contratação Então agora Você só tem Três opções Só tem três Ou você ignora Tudo isso Que eu te falei E Continua fazendo O que sempre fez O que 98% Os candidatos Fazem Ou então Você procura Descobrir Sozinho Métodos De estudo De mensuração E formas De trabalhar Matérias Correlatas Só que nesse Meio tempo Que você está Descobrindo isso Que eu vou te entregar Nesse meio tempo O tempo está passando Você está envelhecendo Sua família Está envelhecendo Ou então Você ingressa Agora Nessa turma Nessa elite De estudantes Você pega Agora Essa oportunidade Que está passando Ter acesso A dois anos Podendo estender A três Preparação Para cinco Concursos De carreiras Administrativas Para se tornar Proficiente Em matérias Correlatas A diversos Concursos Desta área Pagando R$ 890 Da vista Ou 12 vezes De R$ 95 No cartão De crédito Essa oportunidade Não vai passar Duas vezes Na sua frente Eu quero te lembrar Que Não é tempo São números De vagas Que estão Disponíveis Pode ser Que ao clicar Nesse botão Abaixo Você já não tem Uma vaga Disponível Então Clica agora Efetua agora O teu pagamento Ou me envia um e-mail Para fazer o pagamento À vista Com desconto E eu te vejo Se Deus quiser Na sala de aula Eu espero Do fundo do coração Que você possa Disputar Uma das poucas vagas Para o extensivo Carreiras administrativas A gente se fala Um grande abraço E Até a próxima Tchau 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 Obrigado.